O Brasil quase ficou fora da Copa do Mundo, terminando em sexto colocado na classificatória. E na última rodada, o Neymar se lesionou. Sem opção, a seleção brasileira surpreende e convoca o Ronaldinho Gaúcho pra disputar a Copa do Mundo. Só que ninguém contava que os argentinos iriam fazer um feitiço e transformar ele num anão de 1,30m e 200kg. E só existe uma forma de quebrar esse feitiço. É o Ronaldinho ganhar a Copa do Mundo. Mas pra isso, o Ronaldinho terá que passar por vários desafios. E a cada desafio concluído, ele recupera 10cm de altura, perde 10kg e ganha 10 de overall. Mas ele só vai conseguir ser normal se o Brasil conseguir ser campeão. Vai ser difícil. Vamos ver então qual será o primeiro desafio pra primeira partida do Ronaldinho Gaúcho. Cara, e eu vou no número 7. Gol de cabeça. 1,30m. Como eu vou fazer isso? Mas se o Ronaldinho queria crescer e voltar a ser normal, ele precisava muito desse gol. E a primeira partida da fase de grupo seria contra a Gana. Se liga só o tamanhinho do Ronaldinho Gaúcho. Agora sim o apelido valeu, né? Ronaldinho, que é pequenininho. Vini Júnior. Já vem disparando. Passa, Ronaldinho. Passa, Ronaldinho. A bola é nele. Ronaldinho Gaúcho. Tocou. Trabalhou. Cruza. Não! A bola vai chegando no Ronaldinho. Vai tentar cavar. Que golação! Com 40 de overall. Ronaldinho, bruxo. O time da Gana vacilou. E aí o Ronaldinho? Cavou. Que categoria, cara. E tá com 40 de overall. Imagine quando ele conseguir voltar a sua qualidade original. O gol é muito bom, mas se a gente não conseguir fazer o gol de cabeça, a gente não vai conseguir crescer, cara. Então, eu preciso ganhar o overall. Ronaldinho. Tocou. Trabalhou. Agora. Agora. Se posiciona, Dinho. Se posiciona, Dinho. Calma. Ronaldinho! Ah, mano. Ele nunca vai ganhar, cara. Não vai dar certo esse gol. Ronaldinho! Roubou a bola. Olha o Dinho aí. Olha o Dinho aí. Pode fazer mais um. Ronaldinho! Ele é feira, velho. Cê tá maluco. Mas mesmo com esse segundo gol maravilhoso, o Brasil não consegue a assistência que precisava pra ele fazer o gol de cabeça. E infelizmente, o jogo acaba com esse resultado mesmo. 2 a 0. A gente conseguiu vencer no primeiro jogo. Mas o Ronaldinho não vai crescer. Desafio é difícil, eu falei pra vocês. Esse aqui é meu time no Man Day Champions. E eu tô viciado demais nesse jogo. Vamos ver o que eu tiro nesse packzinho aqui. Fora! Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Vai melhorar. Já vai ajudar na nossa defesa. O Man Day Champions é um jogo totalmente gratuito pra Android e OS. E nele você cria o seu time. Escolhe nome, escudo, monta a sua equipe do jeito que você quer. E nele você vai colecionando essas cartas. E você pode vender pra pegar cartas ainda melhores. Ou seja, você vai progredindo pra melhorar o seu time. E tá rolando por tempo limitado o Copa Banheiristas versus Reversão. E eu tenho que escolher um dos dois. O problema é que eu sou muito amigo do Júlio e também da galera do Banheiristas. Mas eu acho que eu vou no Banheiristas FC. E agora que o meu time tá todo arrumado, bora pra partida, velho. Você já aproveita, baixa o jogo totalmente gratuito. É só apontar a câmera do celular pra Scarecote aqui ou aqui embaixo na descrição. Corre lá jogar, velho. Vamos! Gol nosso! Bora, velho! Esse jogo é muito bom. Totalmente na divisão bronze 2. E olha só até onde vai. Será que você chega no nível prestígio? Antes que eu? Eu duvido, hein, cara. Corre lá. Eu vou continuar jogando aqui. E pro próximo jogo, o desafio é... Número 4! Gol driblando o goleiro. Esse aqui eu acho que é mais fácil pro nosso Ronaldinho. A maior dificuldade é o Ronaldinho com 40 de overall. 29 de velocidade, 44 de vitalização. Vai ter que repetir a boa atuação da partida passada. Será que ele vai conseguir subir de overall de tamanho pela primeira vez? Vamos nessa, rapaziada. Noruega é um time mais difícil que a Gana que a gente enfrentou. Então, eu espero que a gente consiga vencer. Boa. Dinho! Será? Eu tô pensando que ele tem 90 de overall, cara. Você tá maluco. Olha a bunda dele. Você viu a putinha do Ronaldinho? Passa no Ronaldinho. Ronaldinho de primeira pra Rodrigo. Passa, Dinho! Passa! Olha aí! Grande drible! Que jogada! Agora! Não! Tentou no Ronaldinho. Tocou errado. Ladrão! Robou! Agora! Não! Caramba, mano. O que que tá acontecendo com o Brasil? Ronaldinho. Ronaldinho! Vai, Ronaldinho! Não! Ah, cara. Que lance perdido. Uma bola do Ronaldinho. Vai chegar a bater no Brasil! Tá lá dentro! O Rodrigo fez com a assistência do Dinho, cara. Mas ainda não é o que a gente precisa. Tá bom, o Brasil conseguiu vencer. Mas a gente tem que fazer um gol drible lá no goleiro. Aqui tá grande drible, grande jogada. É agora. É agora pro Ronaldinho. Pro Ronaldinho. Embaixo. Ronaldinho. Limpou o goleiro. Tentou. Conseguiu. Que golaça! Feito! Ronaldinho! Que grande lance! E mesmo com 40 de overall, o Ronaldinho fez um gol antológico pela Copa do Mundo. Era isso que o Brasil precisava. E, mano, os 87 minutos, o goleiro dele está dentro da grande área. É o que a gente precisa. Pra gente fazer mais um gol, quem sabe? Vão, Brasil! Alisson! Alisson! Botou velocidade. Ganhando o primeiro. Será que vai ter gol de goleiro? Chuta, Alisson! Chuta, Alisson! Olha a bola! Não! Ai, caramba! E com isso, o Brasil consegue uma vitória. E o Ronaldinho finalmente vai conseguir o par. O Ronaldinho passou de 40 de overall pra 50. E também cresceu mais 10 centímetros. E agora ele conta com 1,40m. E pra nossa próxima rodada, o desafio vai ser o número 5. Fazer um hat-trick, cara. Pelo menos a gente já tá com mais overall agora e é pra dar certo. O grande problema aqui é contra a Alemanha. Nós já estamos praticamente na próxima fase. Mas a vitória aqui é necessária pra gente conseguir o quê? O hat-trick, cara. Tem que ser com o hat-trick mesmo, cadê? 50 de overall, o Ronaldinho já veio no primeiro ataque de canhota! Caramba! Passou muito perto. Se liga no chute do Ronaldinho de 1,50m. Cê tá doido. Mas quem de fato começou jogando melhor foi a Alemanha. Que botou pressão, deixou o Brasil atrás e quase marcou o primeiro gol. Já estamos com quase 30 minutos de partida, cara. E a gente precisa urgente fazer pelo menos o primeiro gol do Ronaldinho. O problema é que o Brasil não conseguiu mais chegar no ataque e tá tendo dificuldade. Quem sabe pode ser agora. Ronaldinho! Mano, que pedalado horrível. Pelo menos o lançamento foi bom. Chegou no Vini. Na frente. Agora o Brasil! Vamos pra cima! Parou, olhou, rolou pra trás no meio. Cadê o Dinho? Cadê o Dinho? Não tem como baixar o Ronaldinho. Quem sabe? Não! Foi difícil, velho. E no finalzinho da primeira etapa, numa bola cruzada, olha só o que acontece. É gol da Alemanha. É, rapaziada. Os caras estavam montando muita pressão. E aí, numa bobeira da defesa, saiu o primeiro gol da Alemanha. E nada do Brasil conseguiu atacar. O único chute a gol foi aquele do Ronaldinho. Quem sabe, ó, com o Bruno Guimarães. Vem pra cima, partiu. Boa bola! Devolveu. No meio. Dinho! Pra canhota! Dinho! Caramba! Aos 48, velho! Que golaço de perna ruim! O Juizão foi parceiro demais com a gente. Tinha um só de acréscimo e o jogo foi até os 48. Era literalmente até o Brasil empatar. E o Ronaldinho não desperdiça. De novo o Ronaldinho, hein? Ih, que triboço! Já no domínio. Dinho! Vai pra cima! Escapou de novo! E aí, Ronaldinho? Que chapéu foi esse, mano? Que bagulho bizonho! Mas segue o Brasil no ataque. Que bolaça! Pra virada agora! Cruzamento! Vire! Salva o goleiro! Dominou. Foi pra cima. Jogou pra direita. De muito longe! Na trave! Olha aí! Gune de lance do Rodrigo! Bola no meio! Frudinho! Puxou, bateu pra fora! Mas finalmente, depois de uma boa troca de passe, o Ronaldinho ficou cara a cara com o goleiro e não desperdiça. Faz o segundo gol dele na partida. Só falta um! O problema, cara, é que a gente já tá nos 86 minutos. A gente vai ter, quem sabe, mais um ou dois ataques no máximo. Tira daí! Quem sabe agora? Vamos! E na sequência do lance, o Brasil foi pra ataque. Até que o Virem Jr. ficou cara a cara com o goleiro. E pra tentar ajudar o Ronaldinho, ele deu o passe pra trás. Só que o Gaúcho sentiu câimbra na hora do passe, velho. E ficou ali sentindo dor, enquanto o Brasil trabalhava a bola. Só que, como uma forma de enganar o adversário. Ninguém pensava que ele ia voltar pro lance. Ele consegue receber a bola em condição legal. O triplo goleiro batalou! No último ataque, cara! O Bruxê é muito brabo! E triplaço foi esse, meu irmão! Cê tá maluco! Isso é Brasil, velho! O Ronaldinho triplou todo mundo, velho! E ele upa mais 10 de overão! E com mais um desafio concluído. O Ronaldinho, então, cresce mais 10 centímetros. Perde 10 quilos. E agora chega a 60 de over. E as oitavas finais agora seria contra a Espanha. E o desafio das oitavas finais será... Vamos de número 1, cara! Gol de falta! O Ronaldinho é especialista nisso. Será que a gente vai conseguir? E vamos tentar, pelo menos, vencer ou não levar gol da Espanha agora! Já começamos atrás, velho. Aí é B.O., hein? Aí é problema. Era tudo que a gente não queria. Sair atrás contra uma Espanha muito forte é problema demais. Vem, Vini, com a bola. Bom passe. Opa! Falta! Daqui eu quero! Daqui eu quero, velho! Vamos lá! O problema é que o Ronaldinho tem 61 de falta. E daqui, cara, é muito longe. É praticamente impossível essa bola entrar. Mas vai que a gente dá sorte, né? Dinho na cobrança! Que finalização horrível! Meu caneco! E pra piorar ainda mais a situação, o Bruno Guimarães foi expulso aos 33 minutos. E todo momento que a Espanha tinha chance, eles partiam pra cima. E quase fizeram o segundo gol. Se não fosse, o Alisson fazia essas duas grandes defesas. Que absurdo! Boa, Ronaldinho! Pra uma assistência! Mano, olha esse goleiro, cara! No Dinho. Boa! Dinho! Na trave! Mano, o Brasil não consegue fazer o gol! Pode ser o último ataque! Vamos lá! Dinho! Pra cima dele! Dinho! Salva o goleiro! E aos 93 minutos de jogo, o último ataque de partido, o Brasil com muita raça, consegue a finalização pro Rodrigo! Que golaço no último momento! O Rodrigo é demais, cara! Que finalização, que frieza! O Brasil tentou, tentou, e no último lance, a gente consegue o gol. Com isso, então, nós fomos pra prorrogação. E o Brasil e a Espanha não conseguiram fazer nada. A gente passou os dois tempos zerados. Até que, então, a Espanha faz essa falta aos 115 minutos. E a gente teria a chance do jogo. A bola pro Ronaldinho se consagrar. Será que ele ia conseguir? Ronaldinho, vem na bola! Com curva! Do jeito que dá! Não acredito! Dinho! Cara, o Ronaldinho é muito bruxo, velho! O goleirão esperou demais! A gente finaliza com curva! Tá lá dentro! Ronaldinho! Mano! A gente consegue sair daqui com a vitória. E o melhor de tudo é que o Ronaldinho ganha mais 10 de overall e cresce mais 10 centímetros. E com isso, então, agora o Ronaldinho vai pra 70 de overall. Além disso, ele cresceu e agora tem 1,73 e 85 quilos. Quase a sua altura e peso da vida real. E pras quartas de finais, a gente vai enfrentar o Uruguai. Um grande duelo sul-americano. Cara, o que será que tem esperando pra gente no número 3? Passar chapéu em 3 jogadores. Eu acho que essa aqui talvez seja fácil. O Ronaldinho é um excelente driblador. A bola tá rolando, rapaziada. Vamos lá! Ronaldinho com 70 de overall. Deve ter um pouco mais de habilidade. Talvez a gente consiga passar os 3 chapéus. Dá pra gente tentar passar aquele chapéu. Esse! Meu amigo! O primeiro chapelaço já foi! Lá vem o Dinho. Ai, caiu! Não, não caiu não. Quem caiu foi o adversário. Com esse chapelaço, o Ronaldinho agora precisava de só mais dois. Ah não! Cara! Pô, a gente sempre sai atrás. Darwin Nunes. 1 a 0 pro Uruguai. Vamos ter que tentar virar de novo. Por que a gente é tão difícil assim toda vez? E pra piorar ainda mais as coisas, o Brasil quase levou o segundo gol. O Alisson fez essa defesaça aí. Rodrigo, de primeira. Ronaldinho pra Rodrigo agora. Vai, Raio. Dispara, cara. Tu não é o Raio. Então... Corre! Bom lance! E aí? Foi pro dribleu. Não tem opção. Deixou no chão. Bora! Nudinho! Segurou! Devolveu! No meio! Girou! Bateu! Não! Olha isso, velho! Olha isso! Nossa, olha isso! A bola passou! Ei! Ei! Eu acho que completou e passou, hein? Eu acho que completou e passou. Vamos ver. O Ronaldinho foi pro segundo chapéu. Vamos ver se valeu. Opa! Passou. Bateu na cabeça. Não foi um chapéu perfeito, mas... Tá valendo! E na sequência do lance, o goleiro adversário fez essa defesa sair, o que jogou pra esse canteio. Eu tava muito bravo porque a gente não tava conseguindo fazer gol. Até que então... Vai subir... E tá lá dentro! Finalmente! O empate saiu! Esse tá sendo um dos vídeos mais difíceis que eu tô gravando exatamente por isso. Não é só vencer. Tem que vencer e cumprir o desafio. E é muito difícil. Mas se você tá gostando do vídeo, não esqueça do seu like, se inscrever aqui e desejar boa sorte porque ainda a gente tem o resto da partida pra jogar. E o Uruguai não tava pra brincadeira e quase faz esse gol. Mas o Alisson tava lá pra salvar o Brasil. Mas na sequência não adiantou de nada porque o Uruguai consegue fazer o gol. E eles tão à frente de novo. Mas mais uma vez a raça agarra a brasileira, fala mais alto e nos minutos finais a gente consegue esse último ataque. Bola boa no meio. Dinho na frente! Aos 90! Pra um empate! Caramba! De novo? Esse é o vídeo do Brasil Guerreiro, velho! Com uma linda assistência do Ronaldinho, o Brasil continuava vivo na Copa. Mas a gente não podia mais sofrer esses vacilos. O Brasil ainda teve uma última chance. Aos 92 minutos com o Ronaldinho. Ele tentou o chapéu, a bola foi muito estranha pra fora! Esse chapéu foi muito estranho. Primeiro que a gente tentou passar, o jogador saiu das costas. Mas se você reparar, a bola passa por cima dele. Olha como ele passa embaixo da bola. Então é chapéu concluído. Só o que nos falta, então, é o gol, cara. E o Ronaldinho quase fez isso nesse lance. 120 minutos. Agora, lá nele, ó. Ronaldinho. Dominou, girou. Ó, grande lance! Calvou o gol, galera! O 121 vai acabar e vai pros pênaltis! Mano, que jogo! Um dos jogos mais emocionantes que eu já joguei. Cê tá doido, cara! Vem Rodrigo na bola. É o Raio! Uh, que cobrança perfeita! Vamos lá! Agora, o Alisson pegou demais o jogo todo. E vai! E vai o primeiro gol. Ah, que tá! Não pode perder, por favor! Ó, o Alisson brincou! Pegou! Pegou! Vem Bruno Guimarães da bola! Olha o Bruno! Feito! É só mais uma defesa e acabou! É o Alisson contra o Betancur! Brincou com ele! Acertou o canto, mas bateu bem demais. Vini na última cobrança! Vini perdeu! Meu amigo! Meu amigo! Ficou tudo agora! Se o Alisson pegar, já era pro Uruguai! O Alisson bate no peito e chama a responsa! Vamos, Brasil! Beleza! Beleza! E com essa grande vitória, o Brasil avança pra semifinal! E o Ronaldinho cresce mais 10 centímetros, mais 10 de overall e menos 10 quilos! E vocês nem acreditam, cara! A última partida, eu joguei com o Ronaldinho bugado! Ele jogou com 50 de overall e tinha voltado o tamanho dele e não tinha nem percebido! Ou seja, era pra gente ter jogado com o Ronaldinho over 70! A gente simplesmente teve que jogar com o Ronaldinho over 50! E mesmo assim, a gente conseguiu! E como compensação por esse erro, se a gente conseguir completar o próximo desafio, o bônus vai ser dobrado! Ou seja, se o Ronaldinho era pra crescer 10, ele vai crescer 20! Se era pra ele perder 10 quilos, ele vai perder 20! E se era pra ele ganhar 10 de overall, ele vai ganhar 20! O problema é que agora, na semifinal, a gente ia enfrentar a França! Um grande adversário do Brasil! E o nosso próximo desafio vai ser número 8! Pra ficar bonitinho! Vai pra ficar bonitinho! Gol de fora da área! Tá, eu acho que eu consigo tranquilo com ele! Mas o bom é que pra esse jogo, o Ronaldinho já tá com 81 de velocidade, 83 de tenderação, 82 de passe! Mano, ele já tá muito bom! O massa do Ronaldinho que olha agora sim o seu tamanho! Ele tá, acho que, maior um pouco do que ele é na vida real, tá? E tá um pouco mais magro também! Ou seja, o bruxo tá pronto pra fazer a sua famosa bruxaria! Só que pra gente conseguir completar o desafio dobrado pra esse jogo, o Ronaldinho não terá que fazer apenas um gol de fora da área! Mais dois! Ai, 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 não! Sempre isso, velho! O Brasil sempre sai atrás, é impressionante! Eu acho que eu sou muito ruim defendendo, não é possível! E no final do meu tempo, o Arsena fez essa defesaça! Boa jogada, boa jogada! Nudinho, Nudinho, isso! Perfeito! Ronaldinho! Parou! Bateu! Mainan! Na melhor chegada do Brasil, o Mainan faz essa defesaça aí! Lá vem o bruxo, grande drible! Grande jogada! A defesa vem em cima, deixou no chão! Mais um! Tinho! Meu caneco! Que gol foi esse, mano! O Ronaldinho simplesmente fez o gol mais lindo até agora do vídeo! Uma pintura dele! Marcado por dois, ele para a bola, deixa o jogador dar um carrinho absurdo, puxa pra canhota, e ai o outro defensor chega junto! O que ele faz? Dribla mais uma vez, corta, passa no meio do outro! E ai finaliza de fora da área, num golaço, velho! Mas é isso, a França tá com medo, são os minutos finais, e o Brasil pode vir pra o que? Pra matar o jogo! Dinho! Ai, errou o drible! Não, vai acabar e vamos pra prorrogação! Não, não, não! E dessa forma o Brasil ia pra mais uma prorrogação! Mano, a gente não consegue roubar a bola, velho! A CPU é muito apelona, vai tomar banho! Sai, filho da mãe! Fica no chão e vamos pro contra-ataque agora! Vamos, Brasil! Vamos, Brasil! Vini! 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 Não! Não, Vini! Vini! Boa bola! Grudinho! Pedalou! Olha essa CPU, velho! Vai tomar banho? Não dá! Caramba! Mas acontece que no segundo tempo da prorrogação, nada aconteceu! E a gente vai direto para os pênaltis! O primeiro a bater! Que isso, mano! Cara, ele deu tudo que ia chutar no outro canto! Abateu bem demais, hein? Por favor, Raio! Por favor, Raio! Por favor, Raio! Que cobrança perfeita, meu garoto! Um a um, tudo igual! Dembélé com muita distância, vem para a bola, olhou! Paquetá está com o cara que vai perder! Está com o cara que vai perder! Dá nada! Vamos, Paquetá! Boa batida! Dois a dois! Pegou! Pegou! Bateu bem! Olha como vai para o Ronaldinho bater com muita categoria! Ronaldinho! Minha gaveta! É a última! É a última! Se o Camavinga não fizer, já era! Olha, o Mateu! Olha! Salva! Quero! O Brasil está na final! Vamos! O desafio do Ronaldinho foi meio comprido! A gente conseguiu fazer só um gol de fora da área! O que quer dizer que ele só vai crescer 10 centímetros, perder 10 quilos e ganhar 10 de overall? Não é hoje que a gente vai ver um Ronaldinho com 100 de overall! E a grande final da Copa do Mundo seria contra a Argentina! Simplesmente o time que fez a maldição para cima do Ronaldinho e transformou ele num anão! O que ninguém esperava é que esse feitiço ia sair do controle e transformar todo mundo em anão! Só que por algum motivo... Mano, o Messi ficou gigante! Acho que porque ele já era anão, né? Então fez o efeito contrário nele! E para a grande final, o desafio 2 ou 6! 2 ou 6! 3 assistências no mesmo jogo! Caramba! A bola está rolando para essa grande final, velho! 3 assistências! Esse é o nosso foco! Cara, olha o tamanho do Alisson! Conseguiu chegar nela! Olha o tamanho! Mano, esse Messi não tinha que estar aí! Ele tinha que estar dentro da grande área para receber a bola de cabeça! Por cima! Ih, rapaz! Agora já era! Ronaldinho para a primeira assistência! Esse cruzamento! Salvou! Meu! O que que aconteceu? Boa bola! Dinho! Agora é só fazer... Bruno! Golaço do Brasil! A primeira assistência saiu! E com um golaço do Bruno Guimarães! Aí é só bater alto que o goleiro é muito pequeno para conseguir chegar nela, velho! Está lá dentro! Aí, chegada da Argentina com o Lionel Messi! Escapou o Messi! Boa! Marcação da minha defesa! Agora já era! Olha o bruxo! Olha o bruxo! Ninguém pega o bruxo, cara! Ninguém pega o bruxo, cara! Agora! Bruxo! Agora vocês já eram! Olha aí o cruzamento! Para Ronaldinho! Perdeu! Não, Dinho! Não, Dinho! A Argentina estava com dificuldade para criar, mas mesmo assim, de cabeça, eles ainda estavam tentando! Primeiro tempo acaba com vitória do Brasil! Só que para tudo voltar ao normal, a gente tinha que conseguir mais duas assistências! Tem que fechar o Brasil! Alisson! Mano, essa Copa foi do Alisson, tá? O Ronaldinho, né? Claro, também! Mas o Alisson jogou demais lá atrás! Olha o Ronaldinho! Uh! Que chapelaço! Não tem ninguém! Vai tentar o drible! Tem que fazer assistência! Tem que precisar da assistência! Rodrigo limpou a girada! Bateu! Golaço do Brasil! Brasil! Vamos! Com essa linda assistência do Ronaldinho, só faltava mais uma para a gente conseguir! Quem sabe ser campeão e também voltar tudo ao normal! E o melhor de tudo, né, cara? Ser campeão da Copa do Mundo para cima da Argentina! Olha o driblaço dele! Deixando a saudade! O Dinho está muito brabo e gigante, cara! Mais um grande drible! Bolaço por cima! Uh! Ai, o Tadimais! E com esse terceiro gol não tinha nada que a gente não pudesse fazer! O Brasil consegue a vitória! O desafio foi concluído e a gente virou ex-campeão! De forma inacreditável! E o nosso querido Ronaldinho pode voltar a curtir a sua aposentadoria! Eu acho que agora a gente só vai ver ele nos rolês aleatórios! Cara, muito obrigado a ter assistido esse vídeo! Espero que tenham gostado! Deu um trabalho do caramba para fazer! Então o seu like é muito importante! Ajuda demais aqui o nosso canal! Assiste um desses outros vídeos também se vai curtir! Beleza? Um grande abraço! E até mais!